Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar como fazer esse tapetinho higiênico pro cachorro fazer xixi. Ele é bem grandão, por isso que ele tá aqui enroladinho, tá vendo? Porque eu fiz o meu bem grandão na medida de 60 por 70, mas você pode fazer o seu na medida que você desejar. Por que que eu resolvi fazer esse tapetinho higiênico? Primeiro porque os tapetes higiênicos descartáveis, eles têm um preço muito elevado e acabam poluindo o meio ambiente. E com esse tapete aqui higiênico lavável, a gente pode utilizar e pode lavar ele, tá? Eu fiz o meu dessa medida de 60 por 70, assim grande, porque eu tenho duas cachorrinhas, mas você também pode fazer menorzinho. Os meus tapetes higiênicos eu lavo direto na máquina, mas se você quiser lavar a mão também pode, você vai colocar aí de molho e depois vai fazer a lavagem. Ó, ele fica com o plástico aqui nessa parte e nessa parte o tecidinho absorvente, tá bom? Esse tapetinho você também pode fazer pra vender, que todo mundo que tem pet acaba utilizando, né? É bem facinho de fazer, vocês vão ver agora no vídeo que é super tranquilo de fazer. Vamos pro passo a passo. Ah, e outra coisa, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma aula, tá bom? Então, pra fazer o nosso tapete higiênico, eu vou mostrar pra vocês os dois tecidos que são um pouco mais diferentes que a gente vai utilizar. Ó, o primeiro é esse aqui, é o Melton, tá? Ele é como se fosse, gente, um... um soft, sabe? Só que ele é um pouco mais absorvente do que o soft, ele chama Melton, ele é fofinho assim de um lado e do outro ele é mais lisinho. E também o atualhado, tá? Aqui eu tô usando um atualhado comum branco. Eu recomendo que vocês sempre façam o tapete higiênico branco, tá? Porque se acontecer do cachorrinho fizer um xixi com sangue, alguma coisa, a gente consegue ver. Então, tapete higiênico sempre branco. Aí, além do Melton e do atualhado, a gente também vai usar o TNT, o nylon acoplado e uma camada com o bagum que eu já vou mostrar pra vocês. Ó, gente, então aqui vou mostrar pra vocês como que eu fiz as camadas, tá? Vou começar aqui da parte de baixo. Eu coloquei o nylon acoplado, duas camadas do TNT 80, coloquei duas camadas, o atualhado e o Melton, tá? Coloquei nessa ordem, ó, aqui de cima pra baixo, o Melton, atualhado, duas camadas do TNT e uma camada do nylon acoplado. Aí, ó, o Melton e o atualhado eu corto do mesmo tamanho. O TNT e o nylon acoplado eu corto sempre um pouquinho maior do que as duas primeiras camadas, porque eu acho que facilita a montagem na hora que a gente vai costurar. O meu tapete higiênico aqui, ele tá no tamanho de 60 por 70, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, menor, maior. Eu faço assim, grandão, porque eu tenho duas cachorrinhas. Então, o maior, ele acaba me atendendo melhor, né? Por isso que eu faço desse tamanho. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura reta aqui na volta toda, pra prender o Melton, o atualhado, o TNT e o nylon acoplado, tudo junto aqui. Gente, então, eu vou passar a costura reta aqui na volta toda, tá? Vou costurar todos os lados. Costura reta normal, começo aqui, faço toda a volta até encontrar aqui do outro lado. Gente, então, depois de costurar a volta toda, o tapete higiênico vai ficar assim, ó, todo costurado. Vocês vão observar que, conforme vai costurando, o Melton, ele tem um pouco de elasticidade. Não é bem uma elasticidade, mas ele estica um pouquinho. Aí, às vezes, ele acaba saindo um pouco do lugar, por isso que eu usei um monte de alfinete. Aí, agora, a gente vai recortar todo esse excesso aqui de nylon, de TNT, vamos recortar da volta toda. Ó, então, depois de cortar o excesso aqui, eu peguei o bagum, tá? Tô usando aqui o bagum também branco. A parte brilhosa vai ficar pra baixo e a parte fosca aqui pra cima. E posicionei o meu tapete aqui em cima, ó. O bagum, eu também corto ele um pouco maior e vou passar uma costura reta pra prender o tapete aqui no bagum, tá? Eu gosto de colocar esse bagum, porque eu acho que também protege o tapete. Mas quem não quiser, quiser deixar só aqui no nylon, também dá certo, tá? Ele também vai absorver. Mas dos testes que eu fiz aqui, eu achei melhor utilizar o bagum. Olha, gente, então, ó, recortei todo o excesso do bagum aqui, ó. Aí, o tapete, ele já vai tá pronto. Só que aqui na lateral, ele tá sem acabamento. Então, eu vou fazer esse acabamento com o viés boneon, que é esse viés aqui bem largo. Tem no meu site pra vender. Aí, eu vou fazer esse acabamento em toda a volta. Mas você pode fazer com viés de tecido ou viés pronto também. Eu acho importante fazer esse acabamento pra dar uma valorizada na nossa peça. Mesmo que seja um tapetinho higiênico pro cachorro, pro gatinho, enfim, fazer xixi. Mas é importante que ele tenha um bom acabamento, tá? Então, eu vou fazer esse acabamento aqui em toda a volta. E depois, o nosso tapete higiênico já vai tá prontinho. Olha como é fácil de fazer. Eu falei pra vocês que era muito facinho de fazer esse tapetinho higiênico. Sem contar que, utilizando o tapete higiênico, além de economizar, a gente tá ajudando o meio ambiente, né, gente? Vou fazer o acabamento aqui no meu tapete e já volto pra mostrar ele pra vocês prontinho. Olha, gente, então, ó, depois de fazer o acabamento aqui com viés, o nosso tapete higiênico vai ficar prontinho. É só colocar no chão lá pro cachorrinho usar. É muito bacana. Eu fiz, tô usando aqui com as minhas cachorras, gostei muito. Espero que você tenha gostado desse passo a passo. Já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários o que você achou, tá? Um beijo e até a próxima aula.